De acordo com dados divulgados pelo HT, somente no mês de julho foram registrados 921 casos de vítimas de traumas em decorrência de acidentes de trânsito. Dentre esses, 810 foram vítimas de acidente com motocicletas, o que de acordo com a direção do hospital é o número alarmante. Pois é, nós gostaríamos muito de poder estar falando de uma redução desse número de atendimento, mas infelizmente ainda não foi possível. Então, veja, esses acidentes de moto, eles representaram no mês de julho para nós 86% do total de vítimas de acidentes de trânsito aqui no hospital. É um número considerado enorme, é um número muito grande, porque essas vítimas, elas têm geralmente vários traumas. Muitas têm fratura, mas ao mesmo tempo tem traumatismo crânioencefálico, ou tem um traumatismo abdominal, ou tem torácico, ou tem na face. Para a diretora, esse número elevado de traumas acarreta na superlotação do hospital, que trabalha além de sua capacidade. E esse hospital, ele tem uma vocação muito grande para o trauma, mas ele não atende apenas vítimas de trauma. Nós temos pacientes com problemas cardiológicos, com problemas neurológicos, com problemas nefrológicos, né? Então, chega ao ponto de a gente não ter capacidade operacional para atender toda a demanda que está lá fora e que precisa vir para o nosso hospital. O que nós lamentamos de tudo isso é que boa parte desses acidentes são, ou poderiam ser evitados. Alguns órgãos públicos têm trabalhado com foco na diminuição desses números. A PRF, por exemplo, tem aumentado a intensidade nas fiscalizações de motocicletas, visando a retirada de circulação de condutores irregulares. Fizemos um estudo, assim que a gente assumiu as pretendências, fizemos um estudo detalhado das principais causas de acidentes e mortes dentro do Piauí. E verificamos que a motocicleta é a grande vilã na questão dessas vítimas. Então, foram traçadas estratégias na área de educação para o trânsito, na área de fiscalização, na área de melhorias, junto com a parceria com o DENIT, melhoria das rodovias. A motocicleta tem dois problemas. Um é a questão do próprio acidente. Um motoqueiro que cai ou que sofre um acidente, muito provavelmente ele vai ser vítima com lesões graves ou, infelizmente, muitos casos fatais. E também é um equipamento, uma moto, é um transporte muito utilizado por criminosos, pela sua agilidade em cometer o crime e facilidade na fuga. Então, essa fiscalização tem dois focos, tanto evitar os acidentes, como tirar também o instrumento, vamos dizer, entre aspas, de trabalho desses criminosos.